Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, como vocês já viram aí no título, nesse vídeo eu ganhei uma luva extremamente rara abrindo caixas na Steam, dentro da Valve, dentro do CSGO melhor dizendo E eu estou em live ainda, mas eu já ganhei essa luva, eu estou gravando o início do vídeo depois do que eu já ganhei, deu pra entender mais ou menos? Bom, antes de eu mostrar pra vocês abrindo as caixas, eu acabei de sortear um inscrito aqui pra ganhar uma caixa de luvas, é, é, pra ganhar uma caixa de luvas aqui no CSGO.net O vencedor que ganhou foi o Junique FPS, o inscrito que ganhou no caso, Junique FPS, levou aí essa caixinha de luvas pra casa, essa daqui ó, de 201 dólares Então parabéns pra ele, e mano, sobre a luvinha que eu ganhei, uma informação sobre ela, ela veio minimal year e vale mais de 7 mil reais Foi muita sorte, vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final Então vamos lá rapaziada, antes de qualquer coisa, deixa eu mandar um salve pra rapaziada que ainda tá aqui na live Mano, já são 3 horas da manhã, tem quase mil pessoas na live, um salve pra todo mundo, a gente tava assistindo uns vídeos de trote aqui, engraçado pra caralho Um salve pra todo mundo, e vamos que vamos rapaziada, ó, o salve, 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 todos os dias lives na Twitch, twitch.tv Barra Saulo, se você quiser colar, vamos que vamos Então vamos depositar aqui na conta dele, é, a gente precisa depositar, ó, 201 dólares Como tem o meu cupom, que é Saulo, e dá 50% de bônus no depósito, a gente não precisa depositar os 201 dólares Eu acho que 145 mais 50%, 217, 135 mais 50%, 202 Então a gente tem que depositar mais ou menos 135 dólares Então vamos depositar aqui, utilizando o cupom Saulo, 35 dólares Aí depois a gente vai e deposita mais 100, por quê? Porque o meu cartão só passa de 100 em 100 dólares Aí rapaziada, mais 100 dólares depositado, a gente depositou 135 dólares e entrou 202 aqui na conta dele Vamos dar uma olhada na conta da Steam dele pra ver o inventário atual Vamos ver o que ele tem, ó, não tem nada, não tem faca, não tem luva e as skinzinhas que tem aqui Não tem nenhuma skin da hora, tá ligado? Então agora vamos direto ao ponto Caixinha de luva, 3, 2, 1, boa sorte, meu querido Tomara que venha uma luva muito violenta pra ele Hum, uma luva overtake, eu acho que vale mais que 135 dólares sim 105 dólares no csgo.net, mas na Steam com certeza vale mais que 115, 120 Ah, verdade, o market CSGO tá com problema na hora de retirar a skin Mas a gente consegue dar uma breve pesquisada aqui, ó Ah, e como eu já tinha falado pra vocês, a Driver Gloves Overtake, a mais barata, custa 143 dólares A mais cara, custa 1.381 dólares Provavelmente, essa luva, pela minha experiência no site, deve vir ou field tested, ou well worn, ou battle scared Vem uma dessas três De qualquer forma, foi profit, porque a gente depositou 135 dólares e veio uma luva de pelo menos 143 O Junique, depois amanhã, quando ele conseguir retirar essa luvinha Depois ele conta pra gente qual estado que ela veio Então agora, vamos lá pro CSGO pra vocês verem o profitaço do salão dentro do jogo É rapaziada, 3 fucking mil reais em caixas Eu não sei nem se, eu acho que eu vou precisar de mais dinheiro Mas tá, já comprei aqui as 200 caixas da operação presa quebrada E vamos que vamos, né Vamos lá, primeira caixa 4, é luva, mano, é luva, essa caixa dá luva Mano, se em 200 caixas ali há 4 luvas, eu choro muito Impossível, irmão Tá, vai ser uma no modo normal ou uma no modo rápido Bora Modo rápido agora Nossa, podia muito vir uma luvinha bem nice, né Clã? Ah, mano, só skin azul até agora Já tem o título pro vídeo, Scammed by Valve É um bom título Mas só se não der bom, né Se der bom, não tem como ser esse título Scammed by Valve é ótimo Alô, Gaben Peraí, 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 peraí Deixa eu digitar Fala, meu querido Como é que você tá? Na paz? Olha aqui, eu tô abrindo Isso, isso É Saulo, Saulo Tô abrindo 200 caixas agora aqui no CS 200 Isso, tô em live, ó Tem quase 600 pessoas vendo É, 11h40 da noite aqui já Então, eu queria te pedir uma luva Pelo menos uma, você me garante? Uma luva, você me garante? Tá Uma é garantida nessas 200 Uma Mas eu posso pedir que venha minimal É, é demais, né É aleatório Tá, não tem importância Não tem importância Mas você me garante uma luva então, né Então tá safe Eu te xinguei? Não Não, não te xinguei, não Não, é mentira, né, galera Não, é mentira Pode procurar clipe, não tem nada, não Fechou? Valeu, então Tchau, tchau Valeu Aí, galera Ele Ele falou que vai vir uma luva Uma luvinha Mas falou que não posso pedir nada, não 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 posso pedir Ele perguntou se eu xinguei ele Porque falaram pra ele Eu acho que falaram pra ele que eu xinguei ele Mas não Nunca Eu nunca xinguei o game Alguém já viu eu xingando o game? Alguém aí já viu eu xingando o game? Não, né Não Eu nunca xinguei o game Jamais Eu sou inclusive fã do game Eu sou fã do game Esse fiado da puta Arrombado de merda Até agora foi de errado, Gabe Você me garantiu que ia ser uma luva Mas não precisa ser no finalzinho, né? Gabe, eu sou arrombado de merda É, se eu tiver na rua Eu te pego na porrada, irmão É, com um taco de beise, meu Já era Tô fudido Irmão, sério Até agora Não veio nada Vamos abrir esse restante aqui Tudo no modo rápido Tudo no modo rápido É claro que não vem a faca Por quê? Porque o Gabe é um arrombado de merda Se vier a faca Se vier a faca, não Se vier a luva Ele cala a minha boca Eu até mando uma donate aí pro game De 500 reais Como é que eu vou Ai, Sal Como que você vai mandar donate pro game? É muito simples Abre estrela Automaticamente quando você abre estrela Você está dando donate pro game Porque ele não te dá nada de bom É uma donate pro game Então, de você É É safe Ó, não vem Não vem luva Irmão, só Só vê skin azul, irmão Porra Ô, Gabe Não, o Gabe vai tirando demais, irmão Com a minha cara Olha aqui Olha isso Ó 200 caixas 200 caixas É 200 200 caixas no lixo 3 mil reais no lixo, irmão Mais de 3 mil Olha aqui Só item ruim Ah, veio muito em rosa agora, pelo menos Todo fudido Veterano de guerra Deve valer os seus 20 reais Não é isso Ai, Sal Tá metendo o louco Que essa skin vale 20 reais Eu não abri nem metade das caixas ainda Mas vocês botam a fé que eu já estou desistindo Eu tenho certeza que vai ser hip isso aqui, irmão Eu tenho certeza que vai ser hip isso aqui, irmão Vou até abrir, mano Eu vou abrir tudo no modo rápido Porque vocês ficam falando Ah, esse golpão do net é scan Não sei o que, não sei o que lá Não vai Abre na valve então, irmão Faz igual eu Olha aí, ó Nada Mano Quem não tilta com isso, irmão? Quem? Não existe uma pessoa no universo Que não tiltaria Abrindo 20 caixas E só vindo skin azul, irmão Só veio skin azul Ah, ótimo Compensou 20 reais Compensa uma caixa Vamos lá Mais 20 Vamos lá No final dessas daqui Já vai ter sido 100 Era melhor eu ter aberto Tudo em adesivo, né Eu pensei em abrir Esses 3 mil Tudo em adesivo Mas eu falei Ah, não Não abri umas caixinhas Faz tempo que eu não abro caixa Tipo assim Um grande quantidade Fala Fala Minimal Hero, irmão Minimal Hero, irmão Fala da valve Fala Valve, eu te amo Eu te amo, valve Porra, valve Caralho Eu amo a valve, irmão Eu amo a valve Game, game O mesmo Fala da valve Fala da valve Fala, fala 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 da valve, irmão 7 mil reais Mano Eu já tava chorando demais Porque eu achei que ia ser mais um hippie Eu já tava como chateado Descabelado Tristazo Mas não Mas não O Gabe não é tão mal assim O Gabe não é tão mal assim, irmãos Não, é Agora pode Pode ripar, Gabe Pode me ripar, Gabe Não tem importância Não tem importância Pode me ripar Você me deu uma luva absurda, Gabe Obrigado Muito obrigado, Gabe Pode me ripar Pode me ripar agora Não tem importância Minimalware 7 mil reais Essa luvinha E é uma luva que eu amo Eu amo essa luva Fala, Gabe Fala dele, Gabe Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Caralho Então em 100 caixas Vem uma luva Em 100 caixas Vem uma luva Será que vem outra luva pra nós, clã? Aí já é pedir demais Aí já é pedir Tipo, demais 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 Gabe, não precisa de outra luva Não precisa me dar outra luva Agora o que eu tô abrindo aqui É doação para a sua entidade Entidade financeira Uma doação do fundo do meu coração Por causa dessa luva Pode ficar com tudo pra você, Gabe Pode ficar com tudo pra você, Gabe Não precisa, irmão Não precisa Não precisa de me dar mais nada, Gabe Já tá bom Só essa luva já tá safe Já tá safe, Gabe É óbvio que não vai vir mais nada, galera Já veio uma luva de 7 mil reais Vocês acham que a Valve vai me dar mais alguma luva? Nunca que vai, né? Nunca que vai Nunca que vai me dar mais uma luva Mano, veio uma luva de 7 mil reais Minimal ir Uma faixa Cuidado Minimal ir, irmão Cê é louco Cê é louco Eu tava abrindo no modo rápido Então, nossa Se eu tivesse abrindo no modo devagar Teria dado um pouco mais de emoção Mas também eu ia só terminar isso aqui Cê é louco Então vamos comprar aqui mais 20 chaves Bora Ih, carai Vai ser na surpresa, clã Vai ser na surpresa Porque bugou Bugou Vai ser na surpresa Será que vai ter mais uma luvinha ali? Vai ser full surpresa Foda-se Eu vou ser Vai ser surpresa pra mim Vai ser surpresa pra vocês Cês viram que deu uma leve bugada E ia abrir de um jeito diferente essa caixa Teve uma caixa ali que ia abrir de um jeito diferente Gente Que bizarro Será que a caixa aqui Será que o Gaben sabotou mais uma caixa pra gente, clã? Será que o Gaben sabotou mais uma caixinha? É possível É possível o Gaben ter sabotado Porque o Gaben é dos nossos, tá ligado? O Gaben é dos nossos Então vamos subir lá Vamos ver o que que deu de bom aqui Fum Merda nenhuma Mas as últimas 25 vai ser na emoção de novo, irmão Na emoção de novo Luba, irmão Tá lá Bora Fum Uh, glockzinha Glockzinha Ok Glock legal M4 Ok Eita Equipei M4 Não, né? A que eu queria era outra M4 Era M4 vermelha Não era essa daí não, Gaben Mas tá bom Mas tá bom Eu sei que você não sabia disso Eu sei que você fez tudo de boa vontade É, tá bom Então, meus manos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, mans Um beijão do saldo